Marcelinho trabalha com o Petros Boa jogada, pediu na frente e recebeu Ora aí Luiz Paulo bateu no canto GOOOOOOOL Do Boa Esporte Luiz Paulo No trabalho bem feito Bem puxado pelo Marcelinho Paraíba O Petros também participou E aí a jogada com Luiz Paulo que bateu E marcou o primeiro gol do jogo Agora Boa 1 0 para o Asa no estádio municipal em Arapiraca Olha só como Luiz Paulo tocou na saída Do Marcos Vinícius E aí 1 a 0 no placar Era o risco que o Asa corria E era o momento que o Boa Esporte E aí